Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. E eu vou começar falando de reforma tributária. Olha só, depois de quase 30 anos de espera, a Câmara dos Deputados pode votar hoje a reforma tributária. A matéria é considerada por especialistas como uma das medidas de maior impacto para a estrutura econômica do país. O presidente da Casa, Arthur Lira, levou o tema ao plenário para o amadurecimento dos debates. E já existe a expectativa de que o tema possa ultrapassar os 308 votos necessários para aprovação. O coordenador da reforma tributária, o deputado federal Reginaldo Lopes, estima cerca de 370 votos na aprovação da matéria. E também pretende que ela seja votada nos dois turnos, já nesta quinta-feira. Nos últimos dias, articuladores se reuniram com os governadores, prefeitos e setores da sociedade para alinhar as divergências. E as principais se concentravam nos estados e estão relacionadas ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Conselho Federativo. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Agnaldo Ribeiro, indicou a manutenção do Conselho na reforma. Mas o parlamentar admitiu mudar suas regras de governança para atender aos estados, que perderiam o poder de arrecadar, mas ainda poderiam fixar regras e normas. A espinha dorsal da proposta é a implementação de um imposto sobre o valor agregado, o IVA dual, que será dividido entre dois impostos, um federal e outro regional, de estados e municípios. E vai substituir cinco tributos hoje existentes, o PIS, o COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS. O INSS. Especialistas estimam que esse novo tributo unificado deve ser de 25%, mas a alíquota ainda não está definida e será regulamentada após estudos da Receita Federal. A cifra deverá ser suficiente para manter a arrecadação com proporção do PIB atual. E segundo o texto preliminar, a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional vão ter seus benefícios fiscais mantidos. E olha só, o INSS tem uma fila com mais de 1 milhão e 700 mil pessoas esperando resposta aos pedidos de benefícios. E para mudar essa situação, o governo apresentou um novo projeto para reduzir o tempo de espera. Mas quem traz mais detalhes é a repórter Jaqueline Fonseca, direto de Brasília. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou nesta quarta-feira, durante o lançamento do Portal da Transparência da Previdência Social, que o governo está trabalhando para reduzir o tempo de espera na fila do INSS. O objetivo é que até o final deste ano, os pedidos de aposentadoria e outros benefícios junto ao INSS não levem mais de 45 dias na análise. Atualmente, mais da metade dos pedidos levam entre 46 e 180 dias para terem uma resposta. No mês de junho, a fila do INSS passou de 1 milhão e 700 mil pedidos. Carlos Lupe destacou o comprometimento dos servidores do governo federal, que tem realizado mutirões em todo o país, inclusive nos fins de semana, para analisar e agilizar a fila do INSS. Carlos Lupe também anunciou nesta quarta-feira que o bônus de gratificação para os servidores será retomado. Este bônus vai ter uma nova modelagem e será pago de acordo com o aumento da meta diária de cada servidor. Essa gratificação será concedida através da publicação de uma medida provisória, o que deve ocorrer na semana que vem. E olha só, a Polícia Federal realiza uma operação em busca de supostos financiadores de uma tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília que aconteceu no ano passado. Agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão no Pará, Mato Grosso e no Distrito Federal. A Polícia Militar do Distrito Federal detonou o explosivo após a bomba ser encontrada pelo motorista de um caminhão-tanque no dia 24 de dezembro de 2022. A polícia prendeu um suspeito na ocasião e a tentativa de explosão não impactou as operações do aeroporto JK. Os alvos são investigados pelos crimes de atentado contra a segurança de transporte aéreo e também crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Eu mudo de assunto agora para falar das notícias internacionais. Pelo menos 25 pessoas morreram e 17 ficaram feridas após um ônibus cair de um barranco de mais de 25 metros de profundidade no México. As causas do acidente serão investigadas pelo Ministério Público. As autoridades informaram mais de 25 óbitos e outros 17 feridos no acidente. Segundo a Defesa Civil, pelo menos seis pessoas foram resgatadas inconscientes em estado grave quando foram levadas para o hospital. O veículo passava por uma área montanhosa no estado de Huachaca, no sul do país, durante o trajeto Cidade do México-Santiago de Ossondua. O Ministério Público local informou que foi aberta uma investigação para apurar as causas do acidente, que a princípio aparenta ter sido por uma falha mecânica. Segundo a imprensa, o coletivo teria perdido os freios e caiu no precipício ao tentar fazer uma curva. E olha só, o exército israelense anunciou que executou ataques no sul do Líbano. A ação militar é uma resposta a disparos de morteiros que partiram daquela região e caíram perto da fronteira de Israel. O novo incidente na fronteira entre os dois países, que tecnicamente estão em guerra, ocorreu na zona perto do território sírio de Golã, anexado pelos israelenses. No Líbano, a agência oficial de notícias, Zani, informou que mais de 15 disparos foram registrados. Quase duas horas atrás, o míssil foi lançado do topo da colina e atingiu a região da fronteira. Três minutos depois, os israelenses responderam lançando um outro míssil no mesmo local e outro ainda caiu perto. Nada mais aconteceu, foi isso. Depois da retirada de Israel do sul do Líbano em 2000, que acabou com 22 anos de ocupação, a ONU traçou uma linha azul para estabelecer uma fronteira entre os dois países. Esta linha situa a parte norte de Gajar, no Líbano, e a parte sul, no Golã, ocupado e anexado por Israel. Olha só, celulares, tablets e smartwatches serão banidos das salas de aula da Holanda a partir do primeiro dia de janeiro de 2024. A informação foi divulgada pelo próprio governo local e o objetivo é evitar a distração dos alunos. Os dispositivos só serão permitidos se forem especificamente necessários, por exemplo, durante aulas de habilidades digitais, por motivos médicos ou para pessoas com deficiência. Segundo o Ministério da Educação, embora os telefones celulares estejam interligados com nossas vidas, eles não pertencem à sala de aula, os alunos precisam ser capazes de se concentrar e precisam ter a oportunidade de estudar bem. De acordo com as pesquisas científicas, os telefones celulares são uma perturbação. A proibição é resultado de um acordo entre o Ministério, escolas e organizações relacionadas. A pasta ressaltou ainda que as escolas podem encontrar sua própria maneira de organizar a proibição, mas as regras legais seguirão se isso não produzir resultados suficientes até o verão de 2024. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto junto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!